Flor de tuna, camuatim de mel campeiro, pedras mouras das quebradas do Ianduí. É o novo a dupla universitária do sul. Sérgio, você já vem em outros festivais, eu me lembro em Cruz Alta, na Corxila Nativista, quando você dizia, vocês têm que cuidar da cultura de vocês, de raiz de vocês. Qual a impressão que você tem hoje da nossa cultura nativista? A cultura, ela permanece só aqui. Eu sinto que eu tenho amigos gaúchos que moram do lado de lá, em São Paulo, no interior de São Paulo, em Minas, e eles sentem falta da música dele, que ele está acostumado a ouvir, lá. Porque os artistas daqui não se deslocam para lá. Claro que para fazer isso tem que ter verba. As gravadoras não investem no artista, eles preferem ganhar um pouco só do que ganha aqui, em vez de abrir a parte nacional. E tenho a certeza que a música gaúcha é respeitada até em Manaus. Não tem esse negócio mais. A música é boa, ela vai e toca. Então eu acho que os artistas deviam prestar mais atenção nisso. E lá se divulgar. Como é que está a nossa cultura de raiz? Ah, é perfeita. A de vocês é ótima. O gaúcho não abre mão da sua boina, do seu chapéu, da sua bombacha, não abre mão do seu chimarrão. Essa cultura é o dia a dia do gaúcho. Eu estava em Paris, na Torre Fé, eu vi um casal, o cara com a traia toda, tomando chimarrão. Eu falei, bom, o ele é gaúcho ou ele é argentino? Eu vou ficar perto. Eu cheguei perto para ver eles conversarem, para ver se estava falando de castelhano e português. Ele era brasileiro, era de Cruz Alto, um casal em lua de mel. Aí eu falei, ô Tchê, me dá um pouco de chimarrão. Ele virou, Sérgio Reis, o que tu faz aqui? Estou igual você, estou vendo o Rio Sena, conhecendo essa maravilha aqui. E tomei chimarrão com esse casal lá dentro de Paris. Veja você, dentro, em cima da Torre Fé. Então, o gaúcho é isso. Eu admiro essa coisa. Sérgio, você é uma referência para a cultura autêntica, de raiz, do nosso povo brasileiro. E até fora dele, como a gente falou. Como é que está hoje, Sérgio Reis? Velho, 73 anos, um pouco cansado às vezes. Mais forte, com saúde, me recuperei. Me recuperei daquela cirurgia do cérebro. Fiquei bom. Depois caí do palco, me arrebentei todo. Trinquei nove costelas, quebrei. Trinquei nove vértebras, quebrei oito costelas. Trinquei esse ombro aqui, perfurei o pulmão direito. E logo nos primeiros 15 dias, eu fiquei no hospital em Belo Horizonte. Depois, um amigo mandou o avião me buscar. Fiquei mais 25 dias no Einstein. E depois, mais 60 dias na minha casa, recompondo as minhas costelas. Eu queria tomar um superbônio. O médico falou que não dava para colar rápido. Tive que fazer repouso. Mas estou bem. Agora não preciso de homem do tempo, mulher do tempo. Começa a arder, doer, eu já sei que vai chover. Pelo menos ele deu uma vantagem. Mas eu estou muito bem, graças a Deus. Conheça agora as outras finalistas do Reponte. Vamos lá. Andei em léguas de caminhos veraneiro, da invernia fiz segredos ao meu campo. Na garupa de uma paixão outonal, a primavera trouxe a paz e o encanto. A saudade por matreira faz fiador, dá esperanças e se manda a vida afora. E a cada curva da estrada em novo tempo, o amor se achega pelo fio das esporas. O que move o homem além das patas do cavalo, é o sentimento de querer andar na estrada. E transcender os horizontes madrugueiros, do coração em uma nova caminhada. Eu sei que a vida é uma estação que se prolonga, com só exigiada flor de água da estrela e céu. Num calendário onde os quartos de lua derramam seios sobre a aba do chapéu. Eu sei que a vida é uma estação que se prolonga. A saudade por matreira faz fiador, dá esperanças e se manda a vida afora. E a cada curva da estrada em novo tempo, o amor se achega pelo fio das esporas. O que move o homem além das patas do cavalo, é o sentimento de querer andar na estrada. E transcender os horizontes madrugueiros, do coração em uma nova caminhada. Mas há um sonho bem maior sobre os arreios, que alegra a vida, puxa as rédeas e faz costado. É o desejo de respirar liberdade com sentimentos em compassos de estomado. Com só exigiada flor de água da estrela e céu, num calendário onde os quartos de lua derramam seios sobre a aba do chapéu. Eu sei que a vida é uma estação que se prolonga, eu sei que a vida é uma estação que se prolonga. Eu sei que a vida é uma estação que se prolonga, eu sei que a vida é uma estação que se prolonga. O que é uma estação que se prolonga, eu sei que a vida é uma estação que se prolonga, eu sei que a vida é uma estação que se prolonga. Do gancho da lua crescente apeio pronto à guitarra, quando a tarde por farra resolve dormir mais cedo. No rancherio sem segredo, famoso do vicindário Fica na soga o salário de quem atraca sem medo Sou tocador de alguém Marido, qualo, luzeiro Sempre tenho um companheiro Pra sacudir uma cordeona Não tá-se nas redomonas, não vai e vem esfregado Acho doce pegado no embalo de uma milonga Cheiro de vice encruado sob a cunheira pregada Num culo ou sorte clavada do amor que adoça o recinto Trago de vinho tinto Demarcação do hemisfério Prontitas loucas, prontéros Só aguardando o delito Sou tocador de alguém Marido, qualo, luzeiro Sempre tenho um companheiro Pra sacudir uma cordeona Cantar-se nas redomonas, não vai e vem esfregado Acho doce pegado no embalo de uma milonga Sou tocador de alguém Marido, qualo, luzeiro Sempre tenho um companheiro Pra sacudir uma cordeona Cantar-se nas redomonas, não vai e vem esfregado Acho doce pegado no embalo de uma milonga E chegou a hora de conhecer os grandes vencedores do trigésimo reponte da canção Na linha campeira O vento soprou pro tempo E o tempo contou pro vento que eu sou O olhar sedento que atravessou a vidraça Reencontrando minha raça num sopro manso de vento Que traz os meus pro meu tempo Pois é um abraço de amigo Sempre que aperto sim o chão A vida tem seus valores Alguns valores tem vida Exemplo este moro pampa Que vem de marcha batida Irmãos de campo e estrada Pra o choro amigo do masco Até lê meus pensamentos A hora que cruza o pasto Sou tocador de ambiente Clareto com a luluzeiro Sempre tenho um companheiro Pra sacudir uma cordeona Cantar-se nas redomonas, não vai e vem esfregado A gente quis trazer pro palco Aquele regional De tempos que existe Muito na nossa fronteira A gente ouve muito regional Nos galpões Semana Farroupilha E aqui a gente quis trazer A colher, o bandeiro, a cubana E quis trazer uma música nossa Assim, de raiz Eu acho que a gente foi feliz nisso aí O povo assimilou E a gente teve a felicidade De obter o primeiro lugar De ser vencedor da linha campeira do reponte Um festival tão forte como é E de nome no estado do Rio Grande do Sul Parabéns Muito obrigado Encerramos o TVE nos festivais de hoje Com a música vencedora Do trigésimo reponte da canção Na linha campeira No próximo programa Nós vamos ver como foi a competição Na linha de manifestação regional Até lá Tchau Do gancho da lua crescente E apeio pronto a guitarra Quando a tarde por farra Resolve dormir mais cedo No rancherio sem segredo Famoso do vicindário Fica na soga o salário De quem atraca sem medo Sou tocador Sou tocador De alguém Marido, gualo, luluseiro Sempre tenho um companheiro Pra sacudir uma cordeona Dos taxinas redomonas O vai vem esfregado Acho doce pecado No embalo de uma milonga Minha gota racinuda E uma coriola em lamentos Marcavam os movimentos E tá pelado a coruja 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 E tá pelado a coruja